Show Ríteos Joga a mão pra cima e diz, vai, vai, safadão, vai, safadão E mais quando eu te queria, você não me deu espaço Hoje eu não te quero, é só tchauzinho e abraço Ei, eu, me valorizo Tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor? Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Olha, tá vendo seu amor? Tá vendo seu amor? Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto É um barco É um barco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma